Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Olha eu aqui no online pessoal, hoje hoje eu vim aqui dar uma passadinha na cara da minha avó, né? E aí? Já vou estar comendo, ó. Por quê? Tô com fome. Hoje o feriadão trabalhei, cheguei em casa agora e encontrei alguns aqui, ó. Trepinha, bucho, tem uma jabazinha, ó. Estou com muita fome, não comi hoje. Estou comendo agora de noite e estou comendo um pouco, minha avó não sabia que eu ia vim. E aí? Hum, eu cheguei de surpresa, mas ainda achei. Alguma coisa ainda. Me chama lá, Catinha, né? E para quem é novo no canal, se inscreva, curte, comente e compartilhe. A minha irmã. Oi. Pra gente tá cagando. Oi. Cara, pra gente tá cagando. Quem tá cagando? Tua cara. Não, mas eu quero aqui também. Hum. O cara tá cagando. Cala, pessoal. Tá quente. Hum. O pinho mochou? Não. Mochou não. Eu tava dando, ela achando que o pinho de trás tava pesado e eu ia sentar abaixo na minha mão. Tá parecendo? Tá parecendo? Não, eu andando o pedalão, achando que, sentindo que o pinho atrás tava pesado. Eu vou te mandar olhar quando eu ia ao freio. Talvez o freio tá pegando. Ah, você, eu fui com o pedalão sentindo, tipo, meio que pesado. Não, meus amores. Hum. 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 Isso aqui é tripa, ó. Hum. 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 Ó. Hum. Aqui é a famosa. A jabazinha. Hum. Muito bom. Muito bom. A gente tem que ver. Hum. 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 Tô comendo rápido pessoal. Porque eu ainda vou pra casa. Só vim passar aqui. Falar com minha avó. E. Comei e ia embora. Tempero verde ó. Hum. 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 Você já entrou da pessoa. Nem de boca não. Eu vou comer mais ó. Hum. Que foi. Que aqui não vai amassar minha fome não. Hum. Hum. Olha a jabazinha. Hum. 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 E aqui, vocês sabem né, quem não sabe é o gosto. Eu queria que tivesse mais, mas como não avisei né, então só faço a merendinha, chego em casa e até meio jantar. E aí 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 Então meus amores, foi o vídeo de hoje, um vídeo simples, rápido, só queria ver vocês e até o próximo vídeo E aí Começar na semana aí é Com mais humedizinho Um beijo, fica com Deus E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí